Em Gramado, na Serra Gaúcha, foi realizada a 27ª Festa da Colônia, com o lema Unindo Origens e Celebrando Tradições. A festa mantém a identidade do agricultor, preserva os costumes herdados pelos antepassados e promove a integração entre o homem do campo e o turista. E nós fomos até lá para aprender a fazer uma das receitas tradicionais criada especialmente para a Festa da Colônia, é o bolinho de aipim com linguiça e queijo. No final de abril e início de maio, a diversidade da produção rural de Gramado vai até a cidade e as ruas ficam assim, enfeitadas com decoração da colonização alemã, italiana e portuguesa. E assim, espera turistas e visitantes para a Festa da Colônia. A programação da festa conta com a comercialização de pães e cucas coloniais no espaço dos fornos, café colonial, feira da agroindústria familiar, espaço cultural, área de alimentação, cozinha italiana e alemã. E a gente está aqui com a Rosalina, mais conhecida como Rosa. Ela é da linha Quilombo Alto, aqui de Gramado. E na Festa da Colônia, ela está no setor Bierplatz. Traduzindo na língua alemã, seria a Praça da Cerveja. E aqui na Festa é a Praça da Cerveja, dos lanches e da alimentação. E ela vai nos ensinar a fazer o bolinho de aipim com linguiça e queijo. Um bolinho que foi criado especialmente para essa festa, né Rosa? Como é que é isso? Pois é. Eu criei esse bolinho para essa festa. Porque há muitos anos eu sempre participava da festa, mas não como participante. Mas lá do outro lado do balcão. E como colônia, eu tinha muita vontade de participar, mas como servindo um produto. E para participar tinha um requisito, né? Qual é o requisito? Tinha que ser uma comida tradicionalmente alemã, italiana ou portuguesa. E então, lembrando da infância, eu lembrei que quando eu era criança, minha mãe usava o aipim sobrado, amassava e fritava numa panelinha com os temperos. E ficava bem bom. Então fui testando as várias receitas com aipim. Até que eu cheguei ao ponto de dar linguiça com queijo. Que na qual eu acredito e pelos elogios, ficou muito bom. Olha só, que legal. E tinha que ser também uma receita diferente, né? Das que já tinham aqui na festa. Das que já tinham, até pela concorrência e para inovar. Importante, como tu falou também, dessa tradição, né? A festa é unindo origem e celebrando as tradições. Então é importante de ter essas tradições, essas culturas alemã, italiana e portuguesa. E portuguesa, né? Os meus pais são italianos de lado de Paima. E o meu esposo é alemão. Também de lado de Paima. Então, juntando essas tradições de italianos e alemãs, acabou saindo o nosso bolinho de aipim. Isso aí, essa mistura de ingredientes que representa bem essas tradições, né? Isso. Bom, e a gente está aqui com a Neuci, também extensionista rural social, aqui do município de Gramado, da Emater. Neuci, como é que é o trabalho de vocês ao longo do ano, esse trabalho de extensão rural com essa família? Então, a festa está na 27ª edição. O que a Emater faz? Durante todo o ano, a gente trabalha com os agricultores na questão de boas práticas, na questão de motivação, na questão de inovação, para participar da próxima festa. Então, durante o ano todo, a Emater está diretamente visitando as famílias. E já fica também o convite para a próxima edição, que será ano que vem, né? Então, a 28ª Festa da Colônia de Gramado acontece no dia 19 de abril, a 6 de maio, aqui no Expo Gramado. A festa é realizada pela Gramado Turco, a Prefeitura Municipal, Secretaria de Agricultura e Emater. E é sempre duas semanas depois da Páscoa, né? Inicia sempre na segunda semana, na quinta-feira após a Páscoa. E quem chega aqui pode ver, então, essa mistura aí de origens e tradições, que é muito marcante aqui na Serra Gaúcha, né? Com certeza. E além disso, o agricultor está expondo seus produtos, suas origens, a sua cultura, aqui para o turista e aqui para o gramadense. Então, assim, e o que é interessante, que agrega valor à renda na família rural. Tá certo, então. Vamos conhecer, então, esse bolinho de aipim? Então, vamos à receita. Rosa, então, quais são os ingredientes que a gente precisa? A gente precisa de dois quilos de aipim moídos, cozidos, claro, né? Nesse caso, você moe o aipim por ser uma quantidade maior? Isso. Como aqui a gente usa muito e a quantidade é grande, não tem condição de amassar. Mas na casa da gente, a gente pode amassar o aipim depois de cozido. Então, dois quilos de aipim moídos, no meu caso, 250 gramas de queijo, 250 gramas de linguiça, farinha para polvilhar e tempero verde a gosto, também sal a gosto. Vamos colocar o aipim numa tijola. Vamos colocar o aipim numa tijola. Que dá bastante, que dá bastante sabor. E uma pitada de sal. Agora a gente amassa ele bem. É um pouquinho demorado, porque o aipim já está frio. A gente não pode trabalhar com ele quente, porque fica complicado, né? Rosa, e vocês estão trabalhando num projeto de uma agroindústria, né? Como é que está essa expectativa? Essa expectativa está muito boa. A gente pensa em... Já deu início, né? A essa agroindústria. Onde eu penso em produzir esse bolinho em pequenas porções. Não tão grandes como aqui na festa. E a gente está com bastante ânimo. Aí já tem a receita do bolinho, tem outras receitas, né? Que vocês já estão trabalhando também. Sim, a gente trabalha com bolinho, a gente trabalha com grôstole e com a pastruda. O que seria, para quem não conhece? Torta alemã de maçã. De maçã. Pronto, a massa agora já bem sovada. Agora vamos para as bolinhas. Então, agora vamos passar para as bolinhas, né? Na qual a gente pega um tanto generoso nas mãos e molda. Não precisa passar nada nas mãos, porque como ela é uma massa fria, não gruda. A gente tem o costume de pesar bolinha por bolo. Para ficar todas bem padronizadas. Parecidas. Eu costumo fazer de 100 gramas, cada um. É muito importante a gente medir essa coisa que tu atende ao público, porque não é justo, né? Você fazer uma bem grana. Pagar o mesmo preço. E o mesmo preço. Então, para essa porção, Rosa, qual seria o rendimento dos bolinhos? Para essa porção, mais ou menos, uns 20 bolinhos. A média deles é umas 100 gramas cada bolinho. Tanto que ele fica suficiente para aquecer bem dentro. Mesmo sendo uma massa cozida, ela é muito importante que ela fique bem aquecida dentro. Agora, depois das bolinhas prontas, a gente passa na farinha. É bom ter o cuidado para não ficar muita farinha no bolinho. Porque quanto mais farinha fica no bolinho, mais rapidamente vai estragar a tua gordura. Agora, com as bolinhas prontas, a gente vai fritar. O óleo já bem aquecido, né, Rosa? Isso, muito quente. O óleo sempre tem que estar muito aquecido, porque o importante é que se o óleo estiver frio, ele é um bolinho que não vai farinha dentro dele. Então, ele não tem muita liga. Quanto tempo, mais ou menos, para fritar? Acho que uns 5 minutinhos. E para a degustação, então, nós convidamos os integrantes da banda e do grupo de dança alemã que estão se apresentando aqui na Festa da Colônia. E vamos ver como é que ficou, então. Muito obrigada. Muito crocante, né? Está muito bom. Está gostoso. Muito delicioso. Já conheciam esse bolinho? Esse bolinho eu não conhecia ainda. É hoje a primeira vez que eu estou provando esse bolinho. Está aprovado, então. Está aprovado. Muito delicioso. Convido a todos aqui na Festa da Colônia, vim provar esse bolinho. Olha, gente, essa receita não é para ser feita somente nas festas comunitárias. Você pode fazer em casa também. É verdade. Essa receita eu mesmo quero fazer em casa, porque é muito boa. As nossas receitas e as reportagens estão no endereço youtube.com.br E agora você também pode assistir o programa na íntegra pela internet, através da TV Emater. O endereço é tv.emater.g.br. E aí O endereço é tv.emater.g.br. O endereço é tv.emater.g.br.